Nós vamos recorrer. O senador Pimentel é o nosso membro no Conselho de Ética, vai assinar o recurso. Porque eu acho engraçado, né? Na época da Dilma, eles juravam que tinha crime de responsabilidade em cima de pedaladas fiscais e decreto de crédito suplementar. No caso do Aécio, a Polícia Federal filmou o seu primo recebendo 500 mil reais. A gente viu o dinheiro, a entrega do dinheiro, pela televisão e por tudo. E não tem vícios? Quatro malas de 500 mil reais? Então é escandaloso. Então nós vamos entrar com esse recurso. Eu espero que essa decisão seja modificada.